Música Uma vontade de ver Os segredos que se escondem por trás do meu Homem e mulher Ani no ano e longe quem você quiser De vez em mim o teu leme Lá no caminho prosseguir Os segredos que se escondem por trás do meu Ainda quer nos impedir De vez em mim o teu leme Lá no caminho prosseguir O que a gente quer nos impedir Ainda quer nos impedir Obrigado.